o Ministério Público do Estado, e vai falar um pouquinho mais do impacto da Lei de Proteção às Mulheres, o que precisa mudar para que a gente possa melhorar estatísticas. E estatísticas são pessoas sofrendo, muitas vezes pessoas que perderam as vidas diante da violência. Oi, Amanda. É isso, muitas pessoas, inclusive, que sofreram caladas, como bem disse essa reportagem. Nós trouxemos alguns dados aqui que mostram que, sim, avanços houveram, mas há muito ainda que ser feito. Segundo o Relatório de Segurança Pública de Santa Catarina, os primeiros seis meses de 2024 foram os mais letais para as mulheres de nosso Estado. E tem dados alarmantes. Dá só uma olhada no levantamento de janeiro a julho de 2024. Bom, de acordo com as informações, foram 44 mil crimes registrados. Quase 18 mil medidas protetivas requeridas e 32 feminicídios. Olha como é importante a Lei Maria da Penha para o nosso dia a dia, né? Olha que conquista. Sendo que só o mês de março, para vocês terem uma ideia, registrou 10 dessas 32 mortes, tá? Então, para falar mais sobre esse assunto e também sobre as ações que são feitas além da Lei Maria da Penha, nós vamos conversar agora com a promotora de justiça, Ana Luíza de Miranda. Ela que tem informações, inclusive, sobre o termômetro da violência, que foi uma ação realizada há pouquíssimo tempo pelo Ministério Público. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. É isso. No agosto lilás desse ano, nós lançamos o termômetro da violência doméstica. O Ministério Público tem uma preocupação muito grande em não esgotar a atuação de violência doméstica na esfera criminal, porque a esfera criminal acaba não exaurindo a complexidade desse problema. Então, nós trabalhamos muito com ações preventivas, grupos reflexivos para homens. E o termômetro da violência doméstica, esse ano, ele foi lançado para auxiliar as mulheres que estão em um relacionamento abusivo e não se percebem nessa situação. É muito comum que as mulheres vítimas de violência não se deem conta de que estão passando por isso. É difícil assimilar que a pessoa que deveria acolher, dar amor, é a pessoa que está praticando a violência. Então, o termômetro, ele é totalmente sigiloso, ele está disponível no site do Ministério Público e é uma forma de as mulheres que muitas vezes sofrem caladas e se perguntam, será que isso realmente está acontecendo? Será que o problema está em mim? Será que, de fato, essa situação é violência doméstica? Então, o termômetro vai permitir que elas preencham algumas... Elas vão ter acesso a aproximadamente 20 frases, elas vão selecionar quais delas estão acontecendo no relacionamento delas e, a partir disso, o termômetro vai indicar. Há sinais de violência, procure determinados órgãos, procure serviço de saúde, assistência, polícia, Ministério Público ou não há sinais de violência, continue atenta, busque informações em determinado local. Então, o termômetro funciona dessa forma. Pouca gente sabe também sobre essas ações feitas com os homens, esses grupos de auxílio, de apoio, para que esse homem não volte a ser um agressor. Como é que funciona isso? Sim, há diversas cidades pelo Estado que já realizam essas ações. Na verdade, há uma preocupação de os homens condenados pela prática de violência doméstica para que eles não voltem a praticar o crime. E nós precisamos ter consciência de que uma sentença de condenação nem sempre é o bastante para mudar essa mentalidade. Violência doméstica é uma questão cultural, é uma questão que envolve o machismo, que envolve hábitos, crenças da nossa sociedade, relações familiares, referências de a pessoa seguir o que sempre aconteceu na família dela. Então, para que a gente consiga mudar a perspectiva dos homens, é muito importante que a gente continue fazendo ações para além da sentença. E os grupos reflexivos, eles são um espaço para isso, onde os homens debatem e têm suporte de alguns serviços e tudo mais, e eles conseguem realmente refletir sobre essa situação. A gente sabe também que dentro da sociedade há muito julgamento daquela mulher que volta e tem essa questão também da violência patrimonial, da violência psicológica, da mulher achar que a culpa é dela por estar sendo maltratada, né? Como é que... Eu queria que falasse um pouco sobre a importância dessas ações preventivas dentro das casas, né? De inúmeras mulheres que passam por esse abuso. Sim. Como eu mencionei, violência doméstica é uma questão muito cultural e familiar. Então, uma das coisas que nós fazemos é fazer palestras nas escolas, promotores de justiça e promotoras por todo o Estado fazem essas palestras, justamente tentando com as crianças, com os adolescentes, mudar essa perspectiva. As pessoas realmente não compreendem o problema. Há muitas pessoas que são agressoras, há muitos homens que são agressores e também não se reconhecem, consideram que aquilo é normal. E, como eu disse, também há muitas mulheres que não percebem esse cenário ou que acham que tem que ser desse jeito, que é dessa forma. E é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente discuta esse assunto para que as pessoas realmente se atentem para o que está acontecendo, né? Tá aí. Então, essas são as informações do Ministério Público que está fazendo uma das ações que nós mencionamos agora como o termômetro da violência doméstica, né? Onde você pode acessar o site e ver se você se identifica ou não como uma mulher em situação de violência. A gente sabe que a Lei Maria da Penha é um ganho, temos muito ainda a ser desenvolvido nesses 18 anos de existência, né? É um dispositivo legal para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criando aí mecanismos para reduzir, evitar e punir a violência. Mas o caminho sempre é a informação. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Amanda. Eu já penso um pouco diferente, né? Não só dos especialistas, de quem está na era jurídica e até de colegas. Acho que um lixo como esse, um lixo como esse, que está lá caminhando com as duas pernas e tem a audácia de levantar a mão contra qualquer pessoa, seja homem ou mulher, esse lixo tem que apodrecer na cadeia. Acho que esse é o melhor recado que qualquer sociedade pode dar para um lixo que precisa ficar à margem, que não merece mais ter a convivência com pessoas que pagam os impostos, que querem a tranquilidade, que querem qualidade de vida, que querem segurança, que cuidam das pessoas que amam e que não levantam a mão, pegam uma arma ou uma faca ou o que quer que seja, um pedaço de pedra, um tijolo, uma barra de ferro e atacam ou agridem alguém e até matam a pessoa porque simplesmente tem um distúrbio ou tem algo que vai além disso. A maldade dentro de si, esse lixo tinha que apodrecer na cadeia. Quero acreditar que em alguns casos, de repente em um percentual menor, haja realmente alguém que enxergue que errou e se corrija. Mas eu torço todo dia para que a legislação brasileira vá muito além de Maria da Penha, porque a lei foi instituída há quase duas décadas e o que nós vimos nesse mesmo período foi o escalonamento da violência contra a mulher, porque o lixo vagabundo agressor que levanta a mão contra uma mulher sabe que a lei é muito branda contra ele e que ele tem uma série de brechas legais para escapar da punição que a sociedade não deu como deveria. Esse lixo deveria apodrecer na cadeia.